João Francisco Bezerra, mais conhecido como Luizito Gema, nasceu em Maceió. Foi um dos maiores nomes da música alagoana. Teve uma carreira curta, mas marcada por muito sucesso. No auge da carreira, fez muitos shows e participou de programas de TV, como o programa do Bolinha em rede nacional. Suas músicas apaixonadas fizeram com que tivesse milhares de fãs espalhados por todo o Brasil. Luizito Gema abandonou a carreira devido a problemas de saúde. As informações sobre a vida e carreira deste grande cantor da música brega, sua história e morte foram um pouco divulgadas. Por isso, muitos fãs pensam que ele simplesmente teria abandonado a carreira. Apesar de Luizito ter gravado apenas quatro discos, ele é dono de um repertório de sucessos muito grande. Seus discos hoje são discos raros e peças de colecionadores. Poucas pessoas têm um exemplar. Triste é meu caminho, sentada no cabaré, não vá chorar, meu bem. Quem eu amo, não me ama. Embar, embar, volte amor. Coração magoado, cansei de perdoar. Enxugue meu pranto, pra você me escutar. Coração de ferro, homem desprezado. Essas são algumas das muitas músicas de sucesso de Luizito. Luizito ficou conhecido como o consolador dos apaixonados e traídos. Diferente de muitos ídolos do brega, ele não bebia, não fumava e não tinha vícios. Mesmo assim, sofreu por ter uma saúde frágil. A sua alegria estava estampada no rosto quando se encontrava com os fãs e outros artistas de sua época. Se vestia muito bem, cabelo sempre impecável e não usava maquiagem. Mesmo tendo uma carreira curta, entrou para o rol dos grandes ídolos da música brega e tendo uma legião fiel de fãs espalhados por todo o Brasil. Luizito Gama morreu muito jovem em 1981, aos 37 anos. Sofreu dois AVCs, o segundo sendo fatal. Deixou esposa e quatro filhos ainda pequenos. Deixou esposa e quatro filhos ainda pequenos.